Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é conquista Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde foi perda hoje é conquista Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje é conquista Onde teve pouco Jesus multiplica 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 Onde foi choro hoje é alegria Onde foi choro hoje é alegria Onde foi choro hoje é alegria Oh, oh, oh Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença Em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada Por isso eu Te clamo Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Move terra, mar e céu Fiel Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir E no tempo certo Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel Fiel Tu és Teu Senhor Jesus Fiel Fiel Tu és Um Deus fiel 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 cavalha, ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel, Deus que nunca tarda Fiel é sua palavra e no tempo certo Ele vai agir Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só encerca a perda mais o livramento Porque antes do alívio tenho sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda mais o livramento Porque antes do alívio tenho sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu recebei pra você O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, Deus Obrigado, Deus Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz, mas Por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito A tua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não 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 Perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi, não E eu não perdi o controle, não Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não A tua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe Davi estava esquecido Cuidando de ovelha, estava esquecido José estava esquecido Narcistéculo estava esquecido Vandeirão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido Escute O paralítico estava esquecido No tanque de Beterson estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó, sabe O carpinteiro estava esquecido Pranderão ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer Que eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi o controle da tua casa, não Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi, não, 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 não Acredita na palavra Acredita na promessa Eu não perdi Aleluia Quem pode deter uma igreja que vive buscando Batendo, pedindo, insistindo e a Deus clamando As portas do inferno jamais irão prevalecer Pois a igreja que ora é cheia do poder Enquanto a igreja ora algo acontece De forma sobrenatural soberandês Você está orando e nada está vendo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita, mas não dorme E quando o céu se movimenta O inimigo não suporta E quando o céu se movimenta Abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão De um justo tem efeito O poder da oração Enquanto a igreja ora Tem resposta chegando Enquanto a igreja ora Deus está trabalhando Enquanto a igreja ora Deus liberta, Deus restaura Entra ao lado o impossível E resolve por você Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita, mas não dorme E quando o céu se movimenta O inimigo não suporta E quando o céu se movimenta Abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão De um justo tem efeito O poder da oração Enquanto a igreja ora Tem resposta chegando Enquanto a igreja ora Deus está trabalhando Enquanto a igreja ora Deus liberta, Deus restaura Entra ao lado o impossível E resolve por você Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento Enquanto a igreja ora Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Meu pai de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento Eu não preciso transformar Eu não preciso transformar Pedras em mim Pedras em pães para provar Riquezas Riquezas Como um deserto Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder A guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim 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 Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença em mim, Senhor Sem Ti Sem Ti eu não sou nada Por isso eu Te clamo Vem, Senhor Me fortalecer Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra E a Tua destra veio a enxugar Fiel Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Fiel Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Tu és Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel Tu és Um Deus fiel Tu és Um Deus fiel Um Deus fiel 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 Deus que nunca tarda Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Teistem Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és Faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encerca a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Se é pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu canjei, é o que eu preparei É o que eu redefei pra você O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu Que nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Obrigado, meu Deus Esse não parece ser o teu final Pois sei que o seu coração Também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi choro, 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 hoje é conquista Pois sei que o sol nasce também Depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é conquista Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Amém O que posso ver Se não vale de ossos secos O que posso dizer Se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta Debaixo do sol há muito tempo Se foi alegria, não há espírito Não há palavras Filho do homem Mude a história Com tua boca Profetiza Volte a alegria Venha espírito Haja palavras E ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento A morte tomando vida A morte tomando vida Se já se foi a esperança Se já se foi a esperança Não há palavras Filho do homem Filho do homem Mude a história Mude a hiçbiri Com tua boca Filho do homem Profetiza Filho do homem Volte a alegria Venha, Espírito, haja palavras E ressuscita, ó terra que salva morta Ó vale de ossos centros, volte a respirar Eu posso ouvir, posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita Ressuscita, ó terra que salva morta Ó vale de ossos secos, volte a respirar Eu posso ouvir, posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita, ressuscita E ressuscita, ó terra que salva morta Ó vale de ossos secos, volte a respirar Eu posso ouvir, posso ouvir O som do avivamento O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita Ressuscita Senhor, por mais que eu fale Que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale Eu sei que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar A me vigiar Eu sei que eu fale Eu sei que não estou só Pois sinto Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Jesus Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Em teus braços Em teus braços Eu vou repousar Eu vou repousar O ajeito Eu vou repousar O oaxi de deus É lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido Sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra Uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as Suas fortes mãos Você é o excorrido e a sua história não acaba aqui Você pode estar junto agora, mas amanhã você irá sofrer Deus vai te levantar das cinzas e do sol Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te verá de falar, Ele é mesmo o escolhido Ou vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam por que você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você é o cumprir cada palavra que o Senhor mandou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te verá de falar, Ele é mesmo o escolhido Ou vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam por que você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.